A nossa equipe ia fazer uma reportagem na MA307. De repente, viu uma moto atrapassar um caminhão. Após a atrapassagem, a moto estourou o pneu traseiro. Motorista do caminhão, ao perceber, friou imediatamente. Por pouco, não passou por cima. A menina saiu bastante ferida. O rapaz também saiu ferido. Foi levado ao hospital e eles passam bem. TV CDG Notícia. A sua revista eletrônica na internet. TV CDG Notícia.